Aqui no Hotel Senac Ilha do Boi vai acontecer o maior e melhor Réveillon do Brasil. Olha que espetáculo de cenário você terá para abraçar o novo ano. Esta área é integrada com o solário. Daqui você vai poder ver, inclusive, os fogos de artifício na Pai de Cancunho. Que maravilha, open bar, open food, DJ, buscar o vivo, tudo o que a gente gosta em um só local. E que local, hein? As informações estão aqui na legenda. Eu espero você para curtir o novo ano junto com a gente aqui no Hotel Senac Ilha do Boi. Novamente, eu afirmo, o maior e melhor Réveillon do Brasil. Até lá! Tchau, tchau.